Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal. E a aula de hoje é como você vai fazer este barrado, né? O barrado de... é um barrado único, de carreira única. Você já vai fazendo o caseado e o barrado ao mesmo tempo. Ele é bem simples, fácil e fica bem lindo. Ó, deu pra mim fazer três motivos aqui no meu barrado. Esse pano de prato, ele mede 41 cm. Ele é um pano de prato simples, daqueles que você compra em feira. E o material que eu utilizei foi essa linha que eu comprei no armarinho. Ela não tem marca, a gente só compra assim, o rolo. Ela é fininha, como se fosse a finura de um clé. Mas eu gostei dele, ele é bem bonzinho de trabalhar. E a agulha foi a de 1,5 mm. Aí eu utilizei apenas tesoura para o arremate e uma agulhazinha de tapeçaria pra esconder os fios. Espero que vocês gostem da aula. Para darmos início aqui, né? O nosso trabalho. Venho bem aqui, ó, no cantinho, né? Do meu pano de prato. E faço, né? Um caseado. Agora eu vou fazer três correntinhas. Venho aqui no mesmo furinho. E faço um caseado. Agora, eu vou fazer seis pontos de caseado separado por três correntinhas. Você dá a distância. Eu digo seis, mas você não vai contar com esse cantinho. É só esses aqui. Procure sempre dar uma distância igual. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora vamos para o último. Esse aqui é um barrado de carreira única. Que você já faz o caseado e já faz o trabalho. Tudo numa parte só. Fiz aqui os meus seis. Agora eu vou fazer oito correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho. Vou virar aqui em cima do caseado e fecho com um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Fiquei com alcinha aqui, ó. Vou dar a laçada na minha agulha, venho no próximo caseado e faço um ponto alto. Viro novamente aqui o meu trabalho. Vou fazer duas correntinhas. Agora eu vou fazer, é, são, serão oito pontos altos. Esse aqui a gente já conta como um. Todos separados por duas correntinhas. Então, já tenho um, dois. Fazer duas correntinhas. Faço mais um. Fiquei com três. Vou fazer oito, já que eu volto. Fiz aqui os meus oito pontos altos, né, separados por duas correntinhas. O que é que eu vou fazer? Vou fazer novamente duas correntinhas. Vou dar a laçada na minha agulha. Vou vir aqui, ó, nesse caseado e vou fazer um ponto alto. Já nele, já venho aqui e faço um caseado. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou fazer novamente um caseado aqui, ó. Vou virar o meu trabalho. Agora, aqui dentro, aonde eu fiz aquelas duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E aqui eu já tenho, o quê? Quatro pontos altos com as três correntinhas que eu fiz aqui. Dentro das duas correntinhas, faço dois pontos altos. E em cima do ponto alto, também faço um ponto alto. Vou fazer assim até chegar lá no final. Aí, eu volto pra mostrar a continuação pra vocês. Terminei, né? Fiz daquela forma, dois pontos altos, aonde fica as duas correntinhas. E um ponto alto em cima do ponto alto. E o meu trabalho está ficando desta forma. Agora, aqui, eu venho aqui no próximo caseado e faço um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Vou vir no próximo caseado e faço um ponto baixo. Vou fazer novamente três correntinhas. Vou virar o meu trabalho aqui, novamente. Aqui, onde eu fiz essa alcinha, eu vou fazer três pontos altos. Fiz aqui, né? Isso aqui é um ponto tombadinho. Vou pular dois pontos de base no próximo, eu vou fazer um ponto alto. Novamente, faço três correntinhas. Aqui dentro dessa alcinha, faço três pontos altos. Pulo novamente dois pontos de base no terceiro, eu faço um ponto alto. E assim, eu vou dar a sequência até chegar aqui desse outro lado. Ficando com um total de dez pontinhos tombadinho desse. Terminei, ó. Fiz o meu último ponto aqui, ó, do leque. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu já tô dando a laçada aqui na minha agulha. Venho aqui, ó, no caseado e faço um ponto alto. E venho aqui, prendo ele fazendo um caseado. Desta forma. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou fazer aqui um caseado. Vou fazer cinco correntinhas. Vou virar o meu trabalho novamente. Vou vir aqui, ó, bem no pezinho onde eu fiz aqueles pontos tombadinho. Vou fazer, vou prender com ponto baixo. Vou fazer cinco correntinhas. Novamente, venho aqui na pontinha do meu caseado, prendo com um ponto baixo. E agora, você vai fazer essa sequência até chegar lá do outro lado. Vou fazer aqui os meus, já que eu volto. Cinco correntinhas e prende na pontinha aqui, ó, do ponto tombadinho. Cheguei aqui, ó, no final, já fiz aqui as minhas cinco correntinhas. Venho no próximo ponto de caseado e fecho com um ponto baixo. Vou fazer novamente três correntinhas. Venho no próximo caseado. E faço novamente um ponto baixo. Aí, eu viro aqui o meu trabalho. Agora, eu vou fazer, eu já tenho aqui como se fosse dois pontos altos. Eu vou fazer mais três. Eu deixei o pontinho aqui frouxo, não pode. Ó, com o pontinho do caseado e o outro que eu tinha feito, as três correntinhas, fiz mais três pontos altos. Ficando com cinco pontos altos. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. E vou tá fazendo aqui um pontinho picô. Fiz aqui um pontinho picô. Novamente, ainda nesse espacinho, vou fazer cinco pontos altos. Fiz aqui os meus cinco pontos altos. Venho na próxima alcinha, fecho com um ponto baixo. Já não vou fazer mais nada, vou dar só a laçada da minha agulha. Venho na próxima alcinha e faço cinco pontos altos. Fiz cinco pontos altos, faço quatro correntinhas. E novamente, eu faço um pontinho picô. Aqui, ainda no mesmo espaço, faço cinco correntinhas. Aliás, cinco pontos altos. Venho no próximo leque e faço um ponto baixo. E assim, vou dar sequência até chegar no outro lado. Quando eu terminar, eu mostro a vocês. Fiz todinho, né? Deu um total de seis leques. Aqui, ó. Já fiz logo o meu lequezinho, né? Aqui no final, eu fiz apenas, ó. Fiz os cinco pontos altos. O meu pontinho picô. E quatro pontos altos. Agora, eu vou dar a laçada na minha agulha. Eu venho aqui, onde tá o meu caseado. E faço um ponto alto. Agora, eu vendo a distância de um caseado. E faço o caseado. Pronto. Aqui, nós já terminamos, né? O meu motivo. O motivo do pano de prato. Agora, para dar continuidade, para fazer o outro. Você precisa fazer sete espacinhos. Sete caseados. Faço três correntinhas. E faço um caseado. Você vai fazer sete. Um, que é para dar a separação de um motivo para outro. E seis, que é para você fazer o seu trabalho. Esse mesmo trabalho. Aqui, eu só fiz seis, porque aqui eu estava iniciando. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficou bem lindo o motivo. Finalizei aqui os meus motivos, né? De pano de prato. E deu para mim fazer três motivos nesse pano. Deu bem certinho aqui, ó. O cantinho com esse cantinho. Já finalizei aqui. Aproveitei e eu finalizei. E dei a volta fazendo um barradinho bem simples. Espero que vocês tenham gostado. E que tenham entendido aqui a minha aula. Qualquer coisa, vocês podem estar voltando o vídeo. E pode também estar deixando aquele comentário. Deixar o like, né? E compartilhar com as suas amigas. E aí E aí E aí Obrigado.